Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós vamos falar um pouquinho dos pensamentos do governo de Jair Bolsonaro. Nós vamos tentar mostrar para você qual é a bola da vez, ou seja, qual é o tipo de administração pública que será feita no novo governo. Lembrando sempre, pessoal, que esse tipo de governo que será feito a partir do dia 1º de janeiro não tem nada a ver com o governo militar. Nada a ver. Não tem absolutamente nada similar na história brasileira, porque durante todo o período republicano se experimentou um governo conservador em alguns momentos da história, mas o governo em si era socialista. Todos os governos que foram feitos no Brasil foram socialistas. Não teve nada a ver com um governo liberal, ou seja, de direita. Um governo voltado para a iniciativa privada. Um governo em que a iniciativa privada fosse a investidora e o motor desse país. Não houve. Na época do regime militar, o que aconteceu foi um fato bastante curioso, que embora os militares fossem conservadores, eles concentram muito poder. Essa gente concentra um poder muito grande, grande, nas camadas de comando. Você não tinha autonomia das bases e também não tinha um pensamento de que a população investisse no país. Nunca teve isso no governo militar. O governo militar praticamente pegava o dinheiro dos impostos, pegava o dinheiro dos impostos e investia em infraestrutura. Podemos dizer que era uma administração, de uma certa forma, mais barata, porque se tinha menos corrupção. Mas não podemos dizer, em hipótese nenhuma, não podemos dizer que no governo militar não teve corrupção teve corrupção teve. Como em qualquer outro governo sempre há corrupção. Primeiro, porque governo republicano é feito de políticos mandando. Não tem nada a ver com o povo mandando. Não tem nada a ver com uma pessoa independente e acima dos partidos políticos mandando. Os governos militares do Brasil sempre foram focados no investimento público, sempre foram focados nas verbas públicas. É por isso, pessoal, que não podemos dizer que hoje nós temos um governo igual ao que tínhamos na época dos militares. Muito pelo contrário. O governo hoje é muito mais voltado para o investimento público, mais voltado ao investimento privado do que antes. Então, entenda que nós vamos iniciar janeiro de 2019 com uma outra ideia de governo. E qual seria essa ideia? Primeiramente, vai se manter aquela questão de os militares serem um porto seguro para a população em termos de segurança. Sim, os militares vão representar uma segurança. Outro ponto que nós estamos olhando em relação ao governo de Jair Bolsonaro é que os militares são pessoas que realmente prezam pela pela ordem, pela organização. Então, certamente nós teremos um governo de Bolsonaro com vista nessa organização, ser um governo bastante pragmático. Então, isso a gente vai ver no governo de Bolsonaro. E a outra coisa que nós vamos ver no governo de Jair Bolsonaro será um governo voltado à diminuição do tamanho do Estado. E o tamanho que é esse? O Estado necessário, o Estado ideal, o Estado que não atrapalhe as pessoas e que deixe o povo trabalhar. Hoje, o governo federal não deixa as pessoas trabalharem. É impressionante como o governo federal se intromete em tudo e exturque a população. Os impostos são altíssimos, são os impostos mais altos do mundo e, ao mesmo tempo, produz juros muito agressivos, ao qual as pessoas acabam não tendo como pagá-los. Principalmente em cartão de crédito, principalmente em juros de conta bancária, entre outros juros de financiamento, sempre juros muito altos. E as pessoas pensam que é juros baratos. Não é. Juros baratos é você pagar 2% ao ano, 1,5% ao ano. Você ter um prazo grande para pagar sem estrangular a sua renda. As pessoas têm os Estados Unidos como um exemplo de administração pública, muito em função de que os Estados Unidos tinham quase a mesma Constituição brasileira. Mas a Constituição brasileira é superior à Constituição norte-americana, porque existia o poder moderador. O poder moderador que conseguia fiscalizar todos os políticos, dar valores, ditar costumes, ou seja, moldar o povo através de uma família real ou imperial, dependendo do país. No caso do Brasil, é uma família imperial, porque não morreu, mas naquela época a família imperial governava acima dos políticos, acima dos interesses partidários e grupos de interesse. Então, a organização da monarquia era no sentido de deixar o povo trabalhar. E é esse pensamento que Jair Bolsonaro vai fazer nesse novo governo. E por que ele vai fazer esse pensamento? Porque dentro do governo de Jair Bolsonaro tem monarquista, tem uma base enorme de monarquista, de pessoas que pensam no povo, que pensam uma administração como é feita na época da monarquia, como era feita na época de Dom Pedro II. Então, é natural que o governo de Jair Bolsonaro busque exatamente essa mesma visão de administração. Mas não vai chegar aos pés, porque Bolsonaro é um político, tem um partido político. E se ele tem um partido político, ele simplesmente não consegue a plena democracia, ou seja, a plena distribuição do poder para o povo, para o benefício de 100% da população. Ele vai beneficiar aqueles que têm uma ideologia, um pensamento como o do governo dele. Quem está com o pensamento longe do governo dele, simplesmente vai largar de estar aí presente no governo do Bolsonaro. Então, veja que o povo brasileiro hoje está vivendo às custas do Estado. O povo brasileiro só pensa em direitos trabalhistas, direito, 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 mas não entende que existem obrigações. Mas, ao mesmo tempo, esses direitos que o povo possui, eles pagam muito mais do que se deveria pagar. Se fosse muito numa administração monarquista, e agora, como o Jair Bolsonaro está com esse mesmo pensamento, iria passar para a iniciativa privada oferecer planos de aposentadorias para se ter mais benefícios, muito mais benefícios e se ter menos custos. Ou seja, você vai pagar mais barato para ter um benefício. igual ou maior, depende do plano de aposentadoria que você escolha. Mas, no momento que se amplie o número de bancos no Brasil, à medida que começa a ter um pensamento de investimento e não de paternalismo no Estado, você vai conseguir ter uma condição de gestão financeira no Brasil com a entrada de novos bancos. E os pequenos bancos serão beneficiados, assim dizer, porque terão as mesmas condições das agências mais maiores. Então, você vai ter uma competitividade maior e poderá ver o Brasil dando um benefício maior em termos de aposentadoria. Vocês podem reparar que eu estou mexendo um pouco na luz, que logicamente nós estamos fazendo todo tipo de ajuste aqui para chegar o melhor para vocês. Ainda está tendo uma reforma, vocês podem ver aqui na minha tela, que tem os pinguinhos aqui do lado esquerdo, direito, que é meu esquerdo, né? Meu lado esquerdo, direito. Exatamente aqui na minha mão, está vendo? Eu tenho os pontinhos aqui. Então, aqui está sendo passado massa, né? Na parede para que depois seja pintado e aí suma esses pontinhos, né? Isso é uma parede, é uma projeção que a gente adota, uma tecnologia que jornais de TVs adotam, filmes adotam. Então, esse tipo de projeção nós estamos usando no nosso canal. Por isso que você está vendo esse pontinho. Então, pessoal, finalizando aqui, o governo de Jair Bolsonaro vai pautar em dois polares muito importantes. O primeiro é a segurança pública, que vem dos militares, que é realmente algo que só eles sabem fazer, realmente eles são mestres nisso, tanto segurança interna quanto externa. Então, o governo militar é muito bem-vindo em relação a isso. Ao mesmo tempo, existe um outro pilar que seria o livre comércio. O livre comércio, que é o qual os militares nunca lutaram no Brasil. E agora, com o novo governo de Jair Bolsonaro, será lutado nesse livre comércio. Então, vocês vão ter aí uma coisa similar que o Brasil teve nos tempos da monarquia. E aí, por quê? Porque a grande maioria do governo do Bolsonaro ou é simpático à volta da monarquia, ou são monarquistas, ou são, de fato, militantes da monarquia. E isso daí vai fazer muita diferença mais à frente. Você não tem a menor dúvida de que nós vamos buscar ter uma nova Constituição e depois nós vamos tentar a restauração da monarquia. O próprio partido de Jair Bolsonaro já está ciente de que isso é importantíssimo. E por que é importante? Porque se você não colocar um monarca acima dos interesses dos políticos, o que vai acontecer? Você vai ter mudanças lá na frente que podem estragar tudo o que o Bolsonaro vem a fazer. Não adianta. Se não fizer, as regras do jogo não forem modificadas, infelizmente, pessoal, tudo que for feito pelo Bolsonaro vai durar aí dois, três anos, e daqui a pouco nós teremos o mesmo problema, a mesma ameaça de se termos um comunismo. E por quê? Ah, mas nós temos as Forças Armadas, elas não deixam. Mas as Forças Armadas podem ser compradas, podem ser corrompidas. Depende do valor que se estabeleça e depende do acordo que se faça. Então, muito militar acaba cedendo. E aqueles que não cedem são mortos. Foi a que aconteceu na Venezuela. Então, para que isso não produza um risco de, primeiro, de morte de militares e depois de morte de civis, o que é interessante é que se faça uma nova Constituição, que se estabeleça aí uma diminuição dos papéis que o Estado faz na sociedade para que possamos enfraquecer o governo federal e possamos dar força a estados e municípios. Isso só é feito numa nova Constituição. Depois disso, se estabelece um novo plebiscito para a volta ou não da monarquia parlamentarista. O povo tem o direito de saber escolher se quer ou não a volta da monarquia. Por isso que eu digo para vocês, enquanto não for feita uma campanha de conscientização, as pessoas vão ficar vendo apenas o Bolsonaro, apenas a equipe do Bolsonaro. E não entende que isso não é suficiente. O Brasil não vai avançar se não houver regras fixas de longo prazo e também dispositivos para retirada de políticos. E isso só se faz numa monarquia. E isso, a cada dia, o brasileiro está vendo a monarquia dessa forma. Certo, pessoal? A gente vai ficar sempre batendo nessa tecla. A gente vai falar muito, logicamente, da monarquia, porque é um canal monárquico, mas não deixaremos de falar sobre as questões políticas e dar a nossa opinião conforme nosso pensamento em relação ao que é mais justo na sociedade. Porque não é que nós somos o dono da verdade, muito pelo contrário. É porque nós somos suprapartidários, ou seja, nós não participamos de partidos políticos ou mesmo de grupos de domínio. O canal Monarquia Livre, embora tenha muitos amigos no governo de Jair Bolsonaro, vai sempre olhar para o povo. E mesmo que se cometer, por exemplo, um erro, qualquer um que estiver lá, nós vamos meter o pau, nós vamos denunciar, nós vamos fazer o que é possível dentro das nossas limitações. Nós vamos ser oposição àqueles que vêm prejudicar a população, àqueles que vêm tirar o pensamento que nós sempre colocamos em termos de o que seria um governo patriota e não um governo para meia dúzia de pessoas. Então é isso. Agradeço vocês muito. E nós vamos, aos poucos, arrumando aqui o cenário e as nossas transmissões para que nós chegamos à excelência que você merece. Valeu, um grande abraço e até uma próxima live. Tchau!